E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Anderson E galera, é o seguinte, hoje vou estar ensinando vocês aqui como tá fazendo um downgrade aí do iOS 13, tá? Esse é um iPhone XR de 128GB E hoje eu vou ensinando vocês aí como tá saindo desse beta aí Muita gente tá achando estranho, muita gente não gostou Mas muita gente também ficou, mas tá querendo sair e voltar aí Já que ele tá acostumado aí com o iOS 12, tá? O processo é bem similar ao que eu ensinei aí antes Então não vai ter muita dor de cabeça Se você não assistiu de como fazer, tá aqui em cima, aparecendo aqui em cima, tá? E agora a gente vai fazer como desfazer isso, tá? Primeiramente você conecta o seu celular aí no cabo Lightning Só conecta no cabo Lightning e vamos lá pro computador Bom galera, chegando aqui no PC, como eu disse aí, conecta o seu aparelho no cabo Vou conectar aqui o meu, tá? E também tire a senha dele, tá? Com senha ele não vai continuar Então vamos lá, vou tirar a senha aqui do meu É normal abrir um monte de coisa, o iTunes abrir, tá? Então fiquem despreocupados Eu vou fechar aqui a pastinha E aqui temos aqui ele indicando que pode ocorrer algum erro Se você tiver com algum cabo danificado Ou se você tiver usando o adaptador, tá? Ou até mesmo a porta do computador estiver ruim Como vocês podem ver, meu aparelho tá no iOS 13 E agora a gente vem aqui em Flash Geo Break E aqui em Flash Geo Break, tá? A gente pode ir para o iOS 12.3.1 ou .4 Eu vou para o .4 aqui, tá? Eu estava com ele antes, estava rodando muito bem Então eu vou fazer o download aqui E é só aguardar, tá? Esse processo costuma demorar um pouquinho Mas eu estou vendo que está sendo bem rápido aqui Agora sim ele está usando 100% da minha internet Então vai ser bem rapidinho No meu caso aqui eu vou baixar em 2 minutos Mas varia muito Depende da sua internet, tá bom? Então se já gostou do vídeo Está gostando do vídeo Está te ajudando Deixe seu like aqui Que vai me ajudar demais também, beleza? E se inscreve no canal se você for novo aqui Então vamos aguardar ele acabar aí E a gente já vai fazer o processo no celular Lembrando, não desconecte o celular em nenhum momento do cabo Lightning, tá bom? Pronto, já acabou aqui Ele está verificando, tá? O download Então vamos deixar ele verificar E é só botar Flash, tá? Assim que ele acabar Então já acabou aqui, ó Se você vir aqui em Firmars Ele vai estar aqui, ó Entendeu? Então eu vou minimizar E vou clicar aqui embaixo em Flash, ó Só clicar em Flash E ele já vai começar Lembrando que esse aplicativo tem que estar atualizado Então se o outro não estiver Clica aqui na engrenagem, tá? E vem em Check for Update O meu já está, então eu não vou clicar, tá bom? Então vamos lá Vamos lá aqui, ó Em Flash, tá? Clica em Flash E aqui vai perguntar de novo Vai pra confirmar Vamos fazer Flash novamente Ele já avisou ali que vai ser um downgrade, tá? Não deixe seu aparelho com senha O aparelho provavelmente nesse momento vai desligar E pronto Vamos deixar acontecer aí, tá? Quando acabar o processo aqui Eu volto com vocês Eu volto com vocês Galera, como vocês podem ver aqui no computador, o processo já acabou. Eu consegui arrumar uma câmera aqui pra gente continuar gravando, tá? E é o seguinte, o aparelho tá iniciando aqui, tá? Então, você pode já tirar do cabo USB aí. Remove o meu do cabo USB aqui. E vamos aguardar ele iniciar. Assim que iniciar aqui, eu volto com vocês. E pronto, galera. O aparelho já iniciou aqui. E eu já botei pra restaurar as coisas do meu recorde aí. E ele já está feito o downgrade aí com sucesso, tá? Vamos aqui em sobre, como vocês podem ver. iOS 12.4 Então é isso, galera. Se gostou do vídeo, deixe seu like aí que ajuda demais, valeu? E não esquece de se inscrever se você for novo aqui. Então, eu vou ficando por aqui. Valeu, fui!